Madeira de Demolição.com, outlet permanente, com muitas peças à pronta entrega. Você vai aproveitar, por exemplo, a cadeira modelo Mineirinha Natural, a partir de R$ 149. E tem também a mesa de jantar redonda, com pé torneado em peroba rosa natural de 1,20m, a partir de R$ 1.885. E não deixe de conhecer também a linha Premium, um espaço incrível com peças lindas e bem diferenciadas. Tudo isso aqui na Vila Carrão, Avenida 19 de Janeiro, 689madeiradedemolição.com. Vem!